Mínio completo em meio à natureza e a menos de um quilômetro do centro de Louveira. Há 40 minutos de São Paulo e 20 de Campinas. Localização privilegiada. Casas-terras. Três dormitórios, sendo uma suíte. Sala com dois ambientes. Quintal com churrasqueira. Clube completo. Piscina adulto infantil. Churrasqueiras. Playground. Salão de festas. E uma vista maravilhosa. Jovem Pan. Tchau.